E aí, e aí, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Aqui só tem cria, aqui não tem cria, do meu olho de gato, só brilhando flame O que? Vai cicar no trem, vai cicar no trem Aqui só tem cria, aqui não tem cria, do meu olho de gato, só brilhando flame O que? Vai cicar no trem Vem, já vem, já vem, já vem no ou, ou, ou Vem, já 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 vem Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, satisfação, deixa eu ver isso só um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho 3, 2, 1, é Cê vai matar ou vai morrer, eu vou matar e reviver para matar de novo Eu faço isso com naturalidade É porque com certeza quando é pra trompelar e me cifrar com isso eu faço com facilidade Ele é o Pedro, sabe que é maneiro, meu colega sabe que isso tá legal Não achei maneiro se tal fato detendo pro nacional Porque quando eu abro a boca isso é interdimensional É isso aí, por isso que agora, mano, você baba ovo Na vez que você morreu, você tava lá Você viu que era o Pedro, nem quem senta, sei de novo Mano, você tá ligado, parça Por isso que agora, mano, você tá mandando mal Você vai tomar um pau, não importa pra mim se você é MFID nacional Mano, cala tua boca Porque quando você abre a boca você me disse que só gastava saliva A morte me matou e eu voltei porque eu matei a morte pra ela parar de olho gordo na minha vida E ó, sabe que isso aqui você vai ter que tomar Porque sinceramente isso é inadmissível Pedro, você é MC horrível Se você quiser ganhar alguém, começa a aumentar seu nível É isso aí, por isso que eu fico na ativa Esse cara aqui falou merda pra caralho Falou que na batalha eu só tô gastando saliva Mano, é isso aí, por isso que agora eu faço frio Você tá ligado que cê é cuzão Mano, eu tô fazendo a minha improvisação Você não vale a saliva que eu cuspo aqui no chão Eu não vale a saliva que cê cuspe no chão Mas sou mais pesado que o oceano Junto peso em água Ó, sabe que é engraçado Cê não determina meu valor Cala tua boca e guarda suas mágoas E olha só, sabe eu percebi Você tá falando muita merda Esse é meu plano Você vai cuspir na saliva E você vai aprender a honrar o chão que tá pisando Cê sai nadando É o oceano Por isso que agora eu entro na sua mente Por isso eu mato o mano Você é o oceano Hoje eu vou matar o pepe Pacificamente Então, cê não vai pegar Por isso que agora você é muito burro E na batalha você cometeu uma falha Por isso que agora mano Cê só tá tomando um burro Barulho pra batalha Da hora demais Ei, quem terminou foi Pedro A minha esquerda Que acha que ele ganhou esse primeiro round Foi barulho, mas que falamance Diferentemente que acha que o perto do busão foi superior Faz barulho Perto 1 a 0 Nós estamos perdidos Tudo que vai Já bota a mão pra cima geral aí Bora, bora, bora Levanta a mão, bora Vem, vem Aquele assim ó Isso é batalha do nove É a formação de gang É a plateia que é o quê? Isso é batalha do nove Formação de gang É a plateia que é o quê? Isso é batalha do nove E vem no ou Ou, ou Bata ele que era aí Isso é 9K Não importa se tem grito ou rimo nesse tapete Infelizmente mano, minha rima varacolete Então, por isso que você é freguês Em cima do chapete Você é a última peça do xadrez A última peça do xadrez Aquela que tem qualidade Que qualquer movimento feito Vai decreta o checkmate Ô, não é baracolete Tá só Minha rima é uma bala Que faz colete e vira pó Isso aí Meu mano Eu sou sensei Cê não me dá checkmate Do afroque Na frente do rei Então Por isso que a vara Você não entenda o bicho Pra ganhar do Pedro Mano Reza para o bicho Derruba as torres do xadrez Pra mim é pouco Eu vou te encher de chute E derrubar as torres Do teu corpo Esse movimento Cê não flagra Porque com deserteza Você chora agora Faz mar e nada Isso aí Por isso que eu não falho Tem atentado de 12 de setembro Eu sou 12 de maio O dia de hoje Que eu te mato Então não espere Hoje na batalha Eu tô te matando De L Hoje na dia 12 de maio Hoje é o dia 17 Volta para o dia 12 Talvez lá você fez rap Onde você apanha Sabe quem é Tchulana É a forma que hoje nós ganha Barulho pra batalha Tamo junto Quem finalizou Foi o Pedro do Busão Quem acha que ele foi superior Faz barulho Quem acha que Pedro Minha esquerda foi superior E o Maracetano roda Vai barulho Vai de palmas Da hora Palmas com o Pedro aí